Na capa, em destaque, inverno, temperaturas baixas ajudam a propagar o novo coronavírus. First Portuguese Canadian Cultural Center comemora 64 anos. O Correio da Manhã Canadá conversou com a presidente Karina Paradela. Founder Institute é o novo parceiro de Brampton para auxiliar as startups. A partir da próxima edição, não perca o consultório CMC sobre justiça e fiscalidade em Portugal. E em Portugal, idosos torturados para roubar anéis e o rescaldo das vitórias dos três grandes na liga. Na página 4, o Governo Federal promete igualar montante do CERB com nova proposta para o Canada Recovery Benefit. Na página 5, a partir da próxima edição do Correio da Manhã Canadá, não perca o novo espaço consultório CMC sobre justiça e fiscalidade em Portugal, com consultas de natureza jurídica e fiscal sobre assuntos que os nossos leitores gostem de ver tratados e que se relacionem com Portugal. Nas páginas 6 e 7, o Governo Federal anuncia nova agenda política com o discurso do trono e também as reações dos partidos da oposição às prioridades anunciadas. Nas páginas 8 e 9, First Portuguese Canadian Cultural Center comemora 64 anos em plena pandemia. O Correio da Manhã Canadá conversou com Karina Paradela sobre as dificuldades causadas pela Covid-19 na missão de ajudar idosos e crianças. Na página 10, Brampton tem novo parceiro para auxiliar startups, o Founder Institute. Parceria inclui financiamento até 30 mil dólares por ano. Na página 15, o inverno está aí à porta e saiba em que medida as temperaturas baixas ajudam a propagar o novo coronavírus. Especialistas dizem que vírus pode ficar mais tempo no ar com o frio. Nas páginas 16 e 17, em Portugal, Ladrão estrutura um casal de idosos para roubar anéis. PJ já deteve os assaltantes. Nas páginas 18 e 19, tanto para tão pouco. Benfica vence Moreirense na luz por 2-0 com muitas oportunidades de gol falhadas. Nas páginas 20 e 21, a imparável sede do campeão. Futebol Clube do Porto cilindrou a Boa Vista no Bessa, com segunda parte de luxo e 5 golos sem resposta. Nas páginas 22 e 23, o melhor remédio para vencer. Sporting estreia-se a ganhar na Liga com vitória por 2-0 em Passos de Ferreira, depois do surto de Covid-19. Correio da Manhã Canadá, todas as terças-feiras, mais perto de si.